Olá, pai! Uma pergunta, você sabe o que é PPP? Não faço a mínima ideia. É um programa em que você consegue ajudar a melhorar a escola onde sua filha estuda. Como assim? PPP significa Projeto Político Pedagógico e é construído em parceria entre a direção da escola, os professores, os alunos, os pais e os responsáveis. Nossa, que maravilha! Ouviu, filha? Agora o seu pai e a sua mãe podem contribuir para melhorar a sua escola. Que legal, pai! Só que agora vai ter que participar das reuniões, né? Hum, é verdade, filha. O pai agora vai ter que participar. Afinal, o seu futuro não tem preço. Participe dos encontros e dê ideias para melhorar o dia a dia dos 30 mil alunos das escolas municipais.